Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham nas galerias, todos que nos acompanham através da TV Câmara. É com muito orgulho que eu venho aqui hoje falar para vocês, após esse primeiro turno, um primeiro turno que demonstra qual é a vontade do povo. E a demonstração que nós tivemos nas ruas e nas urnas é que a eleição está mudando, a política está mudando, muitos caciques da velha política não entraram, muitos, com muito dinheiro, com muitos recursos, pessoas que representam a velha política, aquela política que o cidadão está com ojeriza, está com nojo e que afasta o cidadão de ir às urnas. Esses ficaram de fora e às vezes até me perguntavam nas ruas, está difícil pedir voto, está difícil fazer política. E eu digo para vocês, para nós do 17 estava fácil, estava fácil. Porque nós representamos a vontade da maioria da população. E isso foi demonstrado nas ruas. Eu iniciei a minha carreira política de forma muito despretensiosa e até desacreditada. Um garoto, servidor público, que nunca teve retrospecto político, nunca foi ninguém na política. Me coloquei como candidato a vereador em 2016, sofrendo muitos ataques, muitas represálias da esquerda niteroense, porque nós sabemos que a população de Niterói é conservadora, mas não tinha representatividade de direita neste parlamento, não tinha uma voz política de direita conservadora, mas tinha uma esquerda muito organizada, bem formatada, que achava que era dona de tudo. Achava que tinha hegemonia do discurso. E eu consegui uma eleição de vereador dura demais, não tinha um trabalho político. Fiz uma eleição caminhando, gastando sola de sapato, usando a internet, e tive meus modestos 2.388 votos para vereador. Sem dinheiro. Gastei 20 mil reais na minha campanha de vereador. 2.388. Que tenho muito orgulho desses votos, porque foram votos suados. Votos em que fui, de pessoa em pessoa, olhando no olho, com discurso firme, dizendo que queria ser a representatividade que eles tanto almejavam para a política. Muitos não acreditavam, muitos me desacreditaram. Inclusive, o cenário político de Niterói me desacreditou. E eu não desculpo por isso. Mas vencemos. Fiquei muito satisfeito naquela época. E hoje, nós saímos de 2.388 votos para 204.048. O deputado federal mais votado da história da cidade de Niterói. Vencei em todas as zonas. Todas as zonas de Niterói. E tive votos nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro sairia eleito no primeiro turno com a votação de Niterói. Mais de 150 mil votos, 53% dos votos válidos. Isso é demonstração de que Niterói não mudou. Niterói tem a representatividade de direita. Porque antes não tinha. Não tinha. Estamos há anos com a velha política, há anos com uma militância de esquerda que acha que é a dona da cidade. E nós mostramos que somos a força do cidadão niteroense conservador, que é a maioria da população. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. O melhor momento da minha vida. Porque eu tenho certeza que isso não é por minha causa. É Deus que está no comando da minha batalha, do meu trabalho. E muitas vezes nós sofremos calúnias, difamações, represálias. Me exauro muitas vezes mentalmente, fico cansado. Mas eu amo o que eu faço, porque eu me sinto útil à sociedade, não só niteroense, mas do Estado e do Brasil. O nosso mandato ganhou projeção nacional. E eu tenho muito orgulho disso que nós estamos construindo. Eu não tenho mais palavras para descrever o momento de êxtase que estamos vivendo. As pessoas nos agradecendo nas ruas, dizendo que o grito que estava entalado em suas gargantas estão saindo através da minha boca nesse plenário. E vocês podem ter certeza que não vai parar por aqui. Isso não é um projeto político. Isso não é um projeto de poder. Isso é um projeto de nação. E Niterói está sendo referência para todo o Brasil. Em 2016 eu fui eleito vereador. E muitos não entendiam o que nós estávamos fazendo e até desmereciam, desacreditavam. E eu dizia que esse era um projeto para que a gente pudesse, em todas as eleições, fazer mais pessoas que querem defender a família, querem defender as nossas instituições, querem defender os nossos valores e os nossos princípios que são tão degradados pela esquerda. E hoje nós temos certeza de que esse projeto está no caminho certo. Com a minha eleição, com 204 mil votos, 204 mil e 48 votos, repito, deputado federal mais votado da história da cidade. Isso só tende a crescer. Porque em 2020 nós vamos ter uma bancada muito forte do PSL nesse plenário. Esse projeto só tende a crescer. E a eleição não acabou por aqui. A força que nós demonstramos nas urnas, a força que demonstramos com o Jair Bolsonaro, aqui em Niterói, 53% mais votado, mesmo com as fraudes que estavam acontecendo, aconteceram muitas fraudes, 53%. Isso só demonstra que a população está conosco. E hoje nós temos em jogo dois projetos. Agora o segundo turno. Nós temos Jair Bolsonaro e Haddad, o fantoche de Lula. E não é uma briga entre direita e esquerda mais, não. É uma briga entre um honesto e um corrupto. Entre alguém que representa a mudança efetiva e o continuismo da velha política que fez do nosso Brasil, da Petrobras, do aparelhamento estatal, um balcão de negócios. Quem vota hoje no PT está votando em Dilma Rousseff, em Lula, em todo esse esquema de poder que fez da corrupção um projeto de poder. O brasileiro que saiu às ruas pedindo fora Dilma, que não quer ver Genuíno, que não quer ver José de Seu, não pode votar no PT, não pode anular, não pode votar em branco, não pode se abster. Se defender as instituições policiais, é ser radical? Eu também sou radical. Se defender a inocência das crianças contra ideologia de gênero, é ser radical? Também sou radical. Se defender que na escola não deve ser ensinado sobre diversidade sexual, porque isso compete aos pais, é ser radical? Também sou radical. Se defender que o lugar de vagabundo é na cadeia, tendo prisão, prisão de verdade, isso é ser radical? Também sou radical. Medidas radicais são necessárias para momentos radicais como esse. E eu tenho orgulho de ser o representante desse projeto aqui em Niterói e vamos levar isso para a Câmara Federal. Darei continuidade ao trabalho de Jair Bolsonaro na Câmara, auxiliando meu presidente para implementar as mudanças tão necessárias para que nós, cidadãos de bem, possamos ter segurança e educação de qualidade e voltar a ter orgulho da bandeira do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.